Bula Uno Sancton, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Bula Uno Sanctona, santa, católica e apostólica. Esta é a igreja que devemos crer e professar já que é isso o que a ensina a fé. Nesta igreja cremos com firmeza e com simplicidade e testemunhamos. Fora dela não há salvação, nem remissão dos pecados, como declara o esposo no cântico. Uma só é minha pombas sem defeito. Uma só é preferida pela mãe que a gerou o CTE 6,9. Ela representa o único corpo místico, cuja cabeça é Cristo e Deus é a cabeça de Cristo. Nela existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo F4,5. De fato, apenas uma foi a arca de Noé na época do dilúvio. Ela foi a figura antecipada da única igreja, encerrada com cova do GN 6,16. Teve um único piloto e um único chefe, Noé. Como lemos, tudo o que existia fora dela, sobre a terra, foi destruído. A esta única igreja, nós a veneramos. Como diz o Senhor pelo profeta, salva a minha vida da espada, meu único ser. Da pata do cão é se ele 21,21. Ao mesmo tempo que ele pediu pela alma, ou seja, pela cabeça traço também pediu pelo corpo. Porque chamou o seu corpo como único. Isto é, a igreja. Por causa da unidade da igreja no seu esposo, na fé, nos sacramentos e na caridade. Ela é a veste sem costura, Ju 19,23, do Salvador. Que não foi dividida, mas tirada a sorte. Por isso, esta igreja, une única, tem um só corpo e uma só cabeça. E não duas como um monstro. É Cristo e Pedro. Vigário de Cristo. E o sucessor de Pedro. Conforme o que disse o Senhor ao próprio Pedro. Apacenta as minhas ovelhas, Ju 21,17. Disse minhas em geral e não esta ou aquela em particular. De forma que se subentende que todas lhe foram confiadas. Assim, se os gregos ou outros dizem que não foram confiados a Pedro e aos seus sucessores. É necessário que reconheçam que não fazem parte das ovelhas de Cristo. Pois o Senhor disse no Evangelho de São João. A um só rebanho e um só pastor, Ju 10,16. As palavras do Evangelho nos ensinam. Esta potência comporta duas espadas. Todas as duas estão em poder da igreja. A espada espiritual e espada temporal. Mas esta última deve ser usada para a igreja enquanto que a primeira deve ser usada pela igreja. O espiritual deve ser manuseado pela mão do padre. O temporal, pela mão dos reis e cavaleiros. Com consenso e segundo a vontade do padre. Uma espada deve estar subordinada a outra espada. A autoridade temporal deve ser submissa. A autoridade espiritual. O poder espiritual deve superar em dignidade e nobreza toda a espécie de poder terrestre. Devemos reconhecer isso quando mais nitidamente percebemos que as coisas espirituais sobrepujam as temporais. A verdade o atesta. O poder espiritual pode estabelecer o poder terrestre e julgá-lo se este não for bom. Ora, se o poder terrestre se desvia, será julgado pelo poder espiritual. Se o poder espiritual inferior se desvia, será julgado pelo poder superior. Mas, se o poder superior se desvia, somente Deus poderá julgá-lo e não o homem. Assim testemunha o apóstolo. O homem espiritual julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado um cor 2,15. Esta autoridade, ainda que tenha sido dada a um homem e por ele seja exercida, não é humana, mas de Deus. Foi dada a Pedro pela boca de Deus e fundada para ele e seus sucessores naquele que ele, a rocha, confessou. Quando o Senhor disse a Pedro, tudo que ligares. MT 16,19 Assim, quem resiste a este poder determinado por Deus resiste a ordem de Deus RM 13,2, a menos que não esteja imaginando dois princípios, como fez Manis, opinião que julgamos falsa e herética, já que, conforme Moisés, não é nos princípios, mas no princípio Deus criou o céu e a terra GN 1,1. Por isso, declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário a salvação de toda criatura humana estar sujeita ao romano pontífice. Dada no Vaticano, no oitavo ano de nosso pontificado, 18 de novembro de 1302.